É mal a minha eu Vamos bater uma salva de palmas pro Rambos Obrigado gente É bom ver vocês sempre É que eu toque-sa no Nihonji O que seru cara, Orixina O Rambos vai ser o toque-próximo O que é que? Vamos cantar junto aqui ó Vamos cantar junto aqui ó É mal a minha eu 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 Hello Nicky Wood, obrigado Nicky Nicky Wood my producer my friend Thank you very much for the song Estamos aqui junto É mal a minha eu 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 Nós vamos assim, um time que é feito pra ganhar Nós vamos assim, lembrando a hora de chegar Lembrando o tempo, só na malícia Só na malícia! Na cara do gol, mais um gol, gol da mata Lembrando o tempo, só na malícia Podemos fazer o nosso futuro bem melhor Podemos viver, podemos viver O nosso futuro bem maior Lembrando o tempo, só na malícia Lembrando o tempo, só na malícia Lembrando o tempo, só na malícia Vamos lá, moleque! Tirou a ordem de quatro! Aí, viu? Auxílio, auxílio! Vamos, vamos passar a bola pra você! Vamos! Chega aí! Lampalá, eh, oi, 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 a gente fica com a gente que agora o papo aqui tá tudo em casa passou a bola aí eu pego com a mão e aí gente é bom hein quanta mulher quanta gente bonita hein eu não não nem o limão é como é que você se sente tendo aqui uma festa brasileira japonesa bom primeiramente eu agradeço o convite eu tô muito orgulhoso porque sabe que esse dia é muito marcante pra gente aí ainda mais aí né depois desses dois anos aí de sabe é gente muita gente brasileira indo embora para o Brasil aí passando dificuldades mas muita gente não se entrega e vai na luta e para mim é um orgulho mesmo um prazer em mim tá aqui tentando trazer um pouquinho dessa tá aqui